Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a X4 Foundations aqui no canal do Aki, é mais um prazer ter vocês comigo E galera, vamos continuar nossa campanha, nesse momento eu tô aqui de frente a... a... como é que é o nome? Desse atracador aqui, ó, do Zia, eu esqueci o nome desses caras, eles são os Patriarcades de Art, pronto Estou aqui no território do Patriarcades de Art, em frente ao atracador gigantesco dele, certo? Galera, eventualmente eu quero comprar, tá, naves dele, eu acho que ele ainda não liberou pra mim Mas eu quero muito comprar essa nave aqui, velho, cadê? Cadê? Não, não é nenhuma dessa, aqui, Mamba Eu quero essa aqui, ó, essa aqui é a nave que eu tô atrás, essa nave aqui é simplesmente maravilhosa, eu quero ela Mas enfim, enquanto não dá, não dá O que acontece, galera, é que eu tava aqui esperando pra ele me dar uma missão e ele resolver me dar essa missão aqui Essa missão aqui é muito boa, por que ela é muito boa? Porque é uma missão que eu justamente tenho que coagir alguém de me entregar alguma coisa, certo? E uma vez que ele me entrega essa coisa, a missão cumpriu Contudo, eu posso continuar, é uma nave comerciante de alta tecnologia, é uma boa, mais uma boa E eu posso simplesmente pegar essa nave pra mim também, certo? E a gente quer fazer isso, então, vamos aceitar essa missão aqui, vai ser uma bela missão Ele tá mandando eu vir pra mim? Tá bom, vamos pra lá Habilitei o Autopilot Meu Deus Já ia dar errado ali, né? Não dá pra... Oh, crap Não, tá certo, ok Perfeito, ok Enquanto isso, galera, o que eu fiz também, tá? Muito tempo já se passou do último episódio pra esse Eu espalhei um monte de satélites, radares, eu caí numa fenda Eu explorei um outro lado da galáxia aqui sem querer Enfim, muita coisa aconteceu, tá? E o importante pra vocês saberem aqui é que a nossa mineradora finalmente tá minerando Tá? Finalmente ela tá minerando corretamente Agora tá pegando aqui silício, tá vendo? E a Magp, ela tá comercializando, né? A rota de comércio da Magp agora ficou bem alta Mas eu acho que a gente consegue tancar essa distância aí, dado que... Ah, dado que... Ah, eu tenho que achar o cara aqui, né? Eu não sei cadê o cara, certo? Exato, pera Ah, deixa eu fazer isso aqui Vamos soltar um radar aqui pra um lado e pro outro Radar pra cá Radar pra cá O que eu fiz? Radar pra cá Pronto Vamos olhar no mapa agora Ver se a gente achou algumas coisas desconhecidas São as estações ali daquele lado Ah, você realmente tá ali Tá bom, você sabe onde você tá Tá bom, ok Vamos lá, né? Uh, já achei ela Ela tá em qual direção? Não sei, né? Mas ela tá ali, ó 2.600 e lá vai Paulada Quilômetros Aqui é um negócio de asteroide Vou soltar uma sonda de recurso aqui Ah, solta a sonda de recurso aí Ah, eu quero saber quais recursos a gente tem nesse lugar Tem muito gelo Tem bastante silêncio Tá bom Tem algumas coisas interessantes aqui Tem pouca luz do sol, inclusive Ok, ah, estamos chegando ali perto da boa Tomara que ela não esteja perto de nenhuma estação Eu espero que ela não esteja perto de nenhuma estação Com as naves vindo na minha direção Ainda não é a boa, ok Aqui é qual Versalizando Ok, 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 ok Pera Tá Deixa eu dar um pause aqui Eu tenho um grande problema aqui, galera Que é o seguinte A minha nave é muito rápida Então Às vezes acompanhar essas naves é meio complicado O que eu vou fazer aqui? Eu já vou Despausar Vamos Ok Né Não sei, passou Oh, Deus Deixa eu Consertar aqui, beleza E agora Eu tenho que meio que Estabelecer A mesma velocidade dela Na verdade Por enquanto Eu tenho que alcançar ela, né E daí tentar Atacar ela Tá Esse aqui é o problema Ok Consegui parar ela Legal Solta o negócio Let's go Vamos tentar Parar ela aqui Já dropou Ó Legal Vamos passar ela aqui Passei ela Vou ficar atrás dela Vamos escanear ela Uh Ela tem aqueles Negócios Podões lá Ah, ela não tem escudo Ela não tem escudo Eu acho Out Isso aquilo ali Pega, galera Dói demais Eu vou tentar Eu vou tentar Fazer Out Tá bom Ela tá com sete tripulantes A gente vai tentar Diminuir essa quantidade De tripulantes dela Agora Atirando nela De vez em quando Assim, tá galera Vamos lá Beleza Beleza, galera Eu consegui fazer O cara sair da nave Mas eu perdi a missão Tá Mas eu perdi a missão Por que eu perdi a missão? Porque eu demorei a coletar O negócio que ele tinha dropado Já Ele tinha dropado o trem Enfim O que foi? O que aconteceu? Qual o problema desse cara? Não tem glória para você Big mistake Split show you You go back to simulator Learn to fly properly Beleza, galera Eu fiz um pequeno reload aqui E a gente tá atrás do cara de novo Dessa vez eu peguei a caixa O que significa que a gente não vai Perder a missão Agora eu tô tentando tirar A tripulação desse cara Nossa, ele me acertou E doeu Meu Deus Doeu bastante, diga-se de passagem Ele tá aí girando aqui Pra não tomar Tá bom Nosso negócio já Encheu de volta, né Ele tá com 7 de tripulação ainda Ok Vamos ir atirando nele aqui Até conseguir fazer O que a gente tem que fazer, galera Tá, escanearam meu inventário de novo, galera Detectaram o contrabando Então agora é hora De jogar o contrabando fora, né Porque eu não quero Ser preso por causa disso aqui, não Tá bom? Então você, por favor Dispensa item Sem cofre Dispensa item Pronto Dispensei Out Dispensei o item já Meu querido É, eu sei Agora tchau Pronto Agora é só ficar Atirando nesse cara aqui Até What the fuck Quem tá me atirando Por que que você tá me atirando Você não deveria Tá me atirando Tá bom A gente vai ter que ir embora Então, galera Eles o aririz, né Fazer o que? Ok, galera Tamo aqui de novo Tentando pegar esse cara Né Eu fugi da polícia Fugi dele Daí encontrei com ele Num lugar Um pouco mais longe Da polícia agora Tentando piratear Essa nave aqui Por enquanto tem sete pessoas Lá dentro A gente tá tentando Fazer eles saírem Out Por enquanto ele não saiu Não quero estragar muito a nave Então Tô tirando só com uma Das minhas arminhas aqui Vamos ver se a gente consegue Fazer Ela sair Ok, galera Só tem quatro pessoas Lá dentro agora A gente continua brigando Aqui com ela Esses tiros dessas torretas Dói demais Eu não posso ficar Tomando dano Disso não Se não dá problema Ainda bem que ela é bem Lerda pra atirar Né Se não a gente teria problemas E eu sinceramente Acho que esse cara Tinha que tá Abaixo de 69 Pra gente conseguir Tirar pessoas Lá de dentro Ok Pronto 67 A gente mantém Vamos deixar ela Subir um pouquinho De escudo Pra gente não ficar Dando dano nela E ficar caro O reparo depois E vamos aqui Atirando até A tripulação Resolver sair fora Sai fora Sai fora Sai fora Abandona o barco Essa galera aqui Tem mais moral Do que tudo Viu Meu Deus do céu Aposto se fosse A minha tripulação Aqui já tinha saída Há muito tempo Tá bom Quatro pessoas Lá dentro ainda Mais uma bateria De saída Eles saem de Três em três Mais uma bateria De saída E daí a gente Já Consegue Pegar a nave Pra gente Mas o problema É que eles Realmente não estão saindo Tô atirando nela Aqui tem horas Vamos guys Abandona o barco Vai Abandona 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 Até agora nada Meu Deus Olha isso galera Essa aqui é a nave Mais demorada Do universo Pra Pra realmente Abandonar A tripulação Mais A pegada A nave Que eu já vi Na minha vida Cara é o seguinte Eu quero sua nave E aí Out Nossa Au Peraí gente Eu saí fora Se eu levo Dois daquilo ali De novo Me dá problema Galera Nossa senhora Ainda tem isso Ainda é uma torreta Foda pra caramba Au Atravessar aqui E ir pra trás dela Vamos ficar pertinho Aqui Mas não muito Pertinho Mas esperando Muito Ok Nossa Filha da mãe Tinha um monte de casco Meu Meu Deus Finalmente Galera Finalmente O cara saiu Meu Deus Demorou muito Nunca Nunca demorou tanto Assim Uau Colocar essa nave O que eu tô fazendo Colocar ela aqui em cima Ok Deixa eu levantar Levanta aí E vamos lá Capturar nossa nave Vai lá O piloto Vanguarde Vanguarde espacial Ok E dois Pra ver Onde tá Estourado Sinceramente Não sei ainda Realmente Não tô vendo Será que é lá na frente? De novo? Tá ali É ali galera É ali ó Tá vendo? Bem ali ó Mano arruma aí Não vai arrumar? Pronto Let's go guys Vamos pegar Nossa navezinha aqui Ok Beleza Maravilindo Levanta aí O cara tá me escaneando De novo What the fuck Nossa o cara foi lá Pro outro lado do universo Vamos voltar aqui Pra nossa Perseus Let's go Ok Voltamos Voltamos Amigão Dá licença Obrigado Quem disse que a pirataria Não compensa Galera Tá aí ó Tá Vamos Deixa eu levantar Aqui Levanta aí Você Perseus Seguinte Você vem aqui Entregar A missão Então a gente vai clicar aqui Atracar e aguardar Só vai Tá indo Tá indo né Perfeito Ok Além disso galera Eu quero vir aqui Aqui na galera Cadê? Galera 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 tá aqui Vamos pela Habilidade capitão Tem esse tripulante aqui Aliás Vamos pegar o pior cara do universo A gente vai vender essa nave Promover Trabalhar em outro lugar pra mim Aqui Como capitão Designa Beleza Ok E agora Boa Você vai vir Pode ser até aqui nesse tracador Vai lá reparar Por favor Repara Oitenta e três mil pra reparar Meu Deus do céu Pressiona aí O meu pedido Então vai Pronto Ok Então agora A gente vai reparar a nossa nave A gente vai entregar a nossa missão E eu vou vender essa nave também Nessa nave Deve custar uns quatrocentos mil Mais ou menos A gente vai ganhar de grana Espero que seja mais ou menos isso Galera Tô fazendo Aqui Pronto Aqui tem Um carro de silêncio Tem gelo Tem muito gelo aqui Tem pouca luz e sol Uma estação ali Que a gente não viu o que é Perfeito Estamos chegando aqui no atracador Vamos chegar aqui E entregar a missão Ok galera Chegamos aqui Vamos lá Entregar a nossa missãozinha Downloader Lá com quem? Lá no bar Beleza Vamos lá no bar Entregar a arte Cadê? Em cima Beleza Ok Cadê? Ei amigão A gente vai pegar o negócio aqui Toma aí Obrigado Duzentos mil na conta É nóis Nóis que é avô bruxão Beleza Eu quero Deixa eu fazer um negócio Ok Feio Não feio Perceu Não sei Pronto Eu quero Eu quero que você Repare aqui por favor Vamos reparar aqui por favor Repara aí Adicionalista Confirma o pedido Perfeito Ok Repara aí por favor Ok Deixa eu voltar pra minha nave Adoraria pegar mais missões aqui Tem uma que vale um milhão Deixa eu ver se é fazível Ok galera Essa missão aqui Infelizmente não dá Adoraria pegar ela na real Porque ele tá pedindo justamente Pra eu pegar Uma nave Do patriarcado aqui Vai me dar um milhão por isso E é uma nave mineradora Gigantesca Só que Eu não consigo Lidar com isso ainda não Muita coisa ainda Fraqueza do inimigo É isso É Tá Vamos Vamos aqui nessa outra Deixa eu ver se eu tô É Tô com a correta Beleza Vem pra cá Atraque a guarda lá Pronto Ok Só vai Tá Esse cara aqui tá chegando Né É a nossa nave Que a gente acabou de capturar Deixa eu chegar ali Assim que ele chegar A gente vai tentar A gente vai tentar vender ela Tá demorando O cara aqui tá esperando Ele já tá saindo Esse cara aqui tá chegando Esse cara aqui Pronto Saiu Ele tava esperando Simplesmente Ele reparar aqui galera Por isso que ele não tava saindo Ah Preciso de mais missões daqui Vou pegar mais moral Com esses caras Inclusive deixa eu olhar aqui Ahn Posso fazer comércio Com esses caras agora também Não Pra gente subir Nossa relação Vamos ver aqui Como é que tá Vou ter que a desear Está em menos 3 Tá bom Menos 3 não é terrível não Eu preciso de quanto? Preciso de quanto mesmo galera Vamos olhar aqui Eu preciso de mais 10 Oh God Vai demorar infinito Meu Deus Vai demorar muito Se eles venderem a minha navezinha Eu preciso de mais 10 Tá bom A gente realmente Precisa de algumas naves Nesse lugar Deixa eu ver Se já Você me venderia naves? Vou comprar a nave O que você tem aí pra me vender? É um mineral Ok Ok Uma courier Contar a courier Deficição mínima 437 Ou lá De caro Se for uma Mineral Mineradora A definição mínima 285 Tá bom A gente poderia minerar E fazer coisas aqui Combate Descorduzir o mínimo Softwarezinho não precisa Tá bom Realmente não precisa Aqui eu não preciso Tripulação Seria interessante Coloca a tripulação aí É isso Ele é 300 mil Eu tenho 200 Tá bom Então não dá pra pegar elas não São caras Ah O que a gente vai fazer aqui mesmo? Ah Missão Viver missão aqui galera Deixa eu ver É nada de missão aqui Ok E você meu querido Ainda tá tentando Docar lá Até agora não conseguiu Ok Vamos esperar esse cara Docar e vamos tentar Vender ele galera Ok galera Eu vim aqui nesse lugar Aqui nessa parte casco Tá Tava tentando dar uma olhada Aqui o que que tá acontecendo Esse cara aqui aparentemente Ele Não tem parte casco Pra vender O que é meio insano Eu quis vir aqui Ver o que que realmente Tá acontecendo Se tá faltando algum material Ou coisa desse tipo E além do mais Nós capturamos aquela nave Lembra? E eu fui clicar aqui galera Pra vender ela Olha isso aqui 1 milhão e 200 Uau Definitivamente quero vender 1 milhão e 200 na conta Agora sim Agora a coisa vai começar a andar O que que acontece Com isso aí galera Provavelmente nós vamos fazer Nossa primeira Nossa primeira Estação Tá Mas antes eu quero ver O que que tá acontecendo Com esse negócio aqui de casco Quero negociar De fato Não tem casco Isso aqui é uma fábrica De casco Não tem casco Não faz sentido Será que tá faltando Alguma coisa Aqui Vou tentar descobrir Aqui galera Um segundo Beleza galera O que que aconteceu Eu Deu uma rodada Explorei mais alguns sistemas Aqui Tentei achar mais alguns recursos E realmente o que eu achei Foi o que tá Inscreta Não achei muito mais coisas Do que o que a gente Já tinha não Tá Então Eu tenho uma ideia Aqui do que fazer Mas eu vou fazer Isso No próximo episódio Próximo episódio Então nós vamos fazer Nossa primeira estação Aqui de produção Começar a produzir Alguma coisa aqui E tentar ajudar Esses sistemas aqui A gente já viu Que tem uma ameaça Zenon aqui Bem pesada Então esse lugar aqui Realmente a gente Não pode deixar faltar nada Aquele abraço Aqui e até mais Tchau tchau